O cemitério municipal de Itapema é sempre motivo de discussão nas sessões da Câmara. Os vereadores pedem melhorias, mas nem sempre são ouvidos. O vereador Leis sugeriu diversas melhorias aqui para o cemitério. A principal delas, também mais urgente segundo ele, seria a implantação de uma estrutura coberta e também a instalação de bancos e cadeiras aqui na frente da Capela. Isso já é uma reivindicação antiga e o cemitério já é antigo. A gente precisa avaliar a Capela Mortuária porque é preciso ter mais uma extensão coberta para que possam amparar mais as pessoas que chegam ali para ver lá o seu ente querido. Além da cobertura e dos bancos, o vereador pede também a manutenção da pintura, implantação de rampas de acessibilidade e mais pontos de distribuição de água para facilitar a limpeza do local. A possibilidade de vir pedir ao executivo essa indicação para que possa dar mais segurança àquele público que chega ao cemitério. Todos esses pedidos são para trazer mais conforto a toda a comunidade em um momento tão delicado que é a despedida de um ente querido. Obrigado. 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 Obrigado.